Olá, tudo bem? Meu nome é Roger Marza, eu sou músico, sou jornalista e faço essa live hoje, Natureza Sonora, para fazer uma homenagem a todos os cientistas que me cederam gravações para que eu pudesse fazer as improvisações livres com saxofone que eu venho fazendo desde o ano passado, quando eu lancei o álbum Alma da Terra. Especialmente o professor Linilson Padovesi, do Laboratório de Acústica e Meio Ambiente da USP, e também o coordenador da ONG Ocean Sound, Raul Rio Ribeiro, que também me passou gravações belíssimas de baleias. Ele gravou também sons lá da ilha de Fernando de Noronha, onde eles estudam os sons dos golfinhos rotadores. E é uma live também de agradecimento pelas conquistas que nós tivemos esse ano. Nesse ano pudemos tocar em aulas de yoga, de meditação. e o meu companheiro aqui, meu amigo Daniel Braga Lima, que é músico, professor de yoga. Esse espaço que você está vendo aqui, ele dá aula de yoga, aplica a reiki, que é um espaço muito especial e que me acolheu desde o início do projeto, no ano passado. E queria, como eu uso gravações de cientistas e também gravações que eu mesmo faço, eu tenho alguns sons que vocês vão ouvir. O show começa com os sons captados pelo meu amigo do Espírito Santo, Sidenberg Rodrigues, que gravou passarinhos e o som do lago, lá no Espírito Santo, uns sons belíssimos. E vocês vão ouvir também sons de cigarra, sons que eu gravei no Parque Vila Lobos, e sons de abelha bugia, que é uma abelha nativa brasileira, uma abelha sem ferrão, que está ameaçada de extinção e que foi gravada pelo coordenador do SOS, abelha sem ferrão, Gerson Pinheiro. Ele gravou lá, ele tem uma caixinha de abelhas bugias, e ele gravou o som delas, e esse som vai estar no disco Chuva de Oceano, que vai ser lançado agora dia 9 de dezembro. E também queria dedicar essa apresentação ao Xossi. O Xossi, ele é o orixá da nutrição, e a nutrição vem desde a sabedoria que a gente obtém da natureza, e quanto conhecimento aplicado na natureza, e também da alimentação. Eu sou um bandista e tenho esse trabalho, é inspirado também, não só na ciência, mas também na Umbanda, e agradeço muito a participação de vocês, e vou começar agora a apresentação, e que o ano que vem a gente possa ter muitas outras apresentações, e se ver presencialmente também. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 lá em Fernando de Noronha e agradeço muito essa apresentação e que todos tenham ótimas festas e fim de ano que ano que vem possamos nos encontrar presencialmente em outros momentos muito obrigado pela atenção muito obrigado ao Daniel Braga Lima pelo estúdio aqui do Instituto da Mata que é um lugar muito especial e agradeço todo mundo muito obrigado